E se você tentasse rebater uma bola de beisebol arremessada a 90% da velocidade da luz? De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, quanto mais rápido a pessoa ou o objeto se move, menos sofre o efeito do tempo. A esta velocidade, aproximadamente 270 mil quilômetros por segundo, tudo ao redor da bola ficaria praticamente parado. Até as moléculas do ar ficariam imóveis. A bola atravessaria as moléculas a 965 milhões de quilômetros por hora. Normalmente, o ar flui em volta de qualquer coisa que se movimente nele. Mas as moléculas do ar em frente a essa bola não teriam tempo de se acomodar. A bola bateria nelas com tanta força que os átomos dessas moléculas entrariam em fusão com os átomos da superfície da bola. Cada colisão liberaria um estouro de raios gama e partículas dispersas. 70 nanosegundos após ser lançada, a bola chegaria à base do rebatedor, que nem teria visto o arremessador fazer o lançamento, já que a luz que transporta essa informação chegaria nele mais ou menos no mesmo tempo que a bola. Segundo a regra da Liga Profissional de Beisbol americana, nessa situação, o rebatedor seria considerado atingido pelo arremesso e teria direito de avançar para a primeira base, que ainda estivesse vivo. O público não entenderia nada e as emissoras de TV, por mais que tentassem, não conseguiriam repetir o lance nem mesmo em câmera superlenta. Sabe quem poderia ajudar nessa situação? Uma maravilha recém-criada pela ciência, a T-Cup. Não conhece? Assista ao vídeo do canal Ciência News sobre o congelamento do tempo. O link está na descrição. O link está na descrição.